E aí, minha rapazadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da Ian, que fala assim, ó. Uma cooperativa compra a produção de pequenos horticultores revendendo-a para atacadistas com lucro de 30%. Estes repassam os produtos para os feirantes com lucro de 50%. Os feirantes, por sua vez, vendem os produtos para o consumidor final e lucram 40%. O departamento responsável da Marinha do Brasil compra os produtos licitados diretamente do atacadista e tem uma economia em relação ao valor pago pelo consumidor final. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o valor aproximado dessa economia. Então, olha só. Valor aproximado dessa economia, essa questão, ela foi anulada porque colocaram ali que ela tem uma dupla interpretação. Então, como que eu resolvo essa questão aqui e como que, para mim, ela faz todo sentido matemático ao seguinte? Eu quero fazer uma comparação, na verdade, entre o que a Marinha do Brasil vai gastar e o que uma pessoa que vai ali ao mercado comprar, ela vai gastar, certo? Então, olha só. Vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu tinha um produto X. Esse produto X, quando ele é vendido lá, né, dos pequenos horticultores e demais, vai ter um lucro de 30%. Então, esse cara que é X, ele vai ter um lucro de 30%. Como é que você indica lucro de 30%? Você pega 100% do valor que você comprou e aumenta 30%. Ou seja, você faz uma aplicação de 130% no valor nesse cara aqui. Tudo bem? E aí, você vai fazer mais uma aplicação. Essa aplicação vai ser o seguinte. Quando esse cara repassa os feirantes, ele vai pegar e vai colocar 50% de lucro sobre aquilo que ele comprou. Mas, olha só. Quando ele faz essa compra, ele pagou 130% de X e ele vai colocar 150% em relação a isso. Por quê? Ele coloca 50% de lucro sobre 100%, que é esse valor que ele comprou. Então, aqui, vou colocar 150%. E isso vai ser multiplicado por quem? Aí, agora, galera. Quando os feirantes vão vender para o consumidor final, eles colocam lucro de 40%, mas eles já compraram com dois aumentos antes. Que foi de 130% e 150%, certo? E agora, eles vão colocar o lucro deles, ou seja, 140% aqui. Só que isso aqui é você que é um consumidor que vai lá e compra dos feirantes. Tudo bem? Aí, quando você coloca aqui, você vai fazer o comparativo desse cara com o que a Marinha do Brasil vai gastar. Certo? Então, como que a gente vai calcular esse economia da Marinha do Brasil? Olha só. Ela tinha X, que era o valor inicial lá. Aí, os caras foram comprar lá dos horticultores e colocaram lucro de 30%. Beleza. E a Marinha, ela compra do atacadista. Mas o atacadista, ele dá o acréscimo dele com lucro, não é verdade? E esse caso aqui, ele coloca o lucro dele lá de 50%, ou seja, 150%. Certo? Então, vamos ver aqui qual vai ser o percentual que a Marinha está gastando em relação ao que o consumidor gastaria. Certo? Quando você faz isso, você vai dividir X por X, 130 por 130, 150 por 150, não é verdade? Então, aqui você teria 1 sobre 140%. Eu vou escrever, então, que esse cara vai ser 1 sobre 1,4. Quando você faz essa divisão aqui, rapaziada, você vai achar que isso aqui é um valor aproximado de 0,71. Tiago, 0,71 não tem nem perto ali nas alternativas. Beleza. Só que esse é o comparativo entre o que a Marinha gasta e o que o consumidor vai gastar, né? Ela 71% tem uns quebradinhos ali que gastaria o consumidor. Só que ele está pedindo a economia. Então, se você vai fazer a economia, né? O quanto que esse cara ele obteve, né? Do desconto real, você vai fazer o quê? Você vai pegar 100%, certo? E vai subtrair desse cara aqui. Então, qual vai ser a minha economia? Vou colocar o E aqui que vai ser a minha economia. 100% pegar menos esse cara aqui. Então, menos 0,71. Se você escreve em porcentagem, você vai achar 71 sobre 100. Claro que isso aqui é aproximado, tá, galera? Então, isso aqui menos 71%. E a tua economia, ela vai ser de aproximadamente 29%. Ah, Tiago, não tem essa alternativa aqui. Concordo com você. Não tem essa alternativa aqui. Ah, se eu estou na hora da prova ali no sanhaço, eu quero marcar alguma coisa. Eu marcar a letra A que é 30%. Porém, a questão acabou sendo anulada. Por quê? Porque as pessoas entenderam, e a própria Maria entendeu, quando ela liberou o gabarito dessa questão lá, que quando você comprava direto lá dos atacadistas, você não colocava esse 50%. Aí, o que que acontecia? Ficava X vezes 130 sobre X vezes 130, vezes 150, vezes 140%. Isso dá uma discrepância muito grande. Se eu não me engano, o gabarito dessa questão dava até a letra B, tá? Mas, com essa interpretação aqui, quando ele compra do atacadista, o atacadista já coloca a porcentagem dele ali, nós conseguimos achar ali um valor aproximado de 29%, tá, galera? E aí, ah, se eu marcaria alguma coisa na prova, eu marcaria 30%, que é o valor mais próximo que eu tenho nas alternativas. E ele usa valor aproximado, né? Aproximado, pô, aí o cara pode fazer algumas loucuras matemáticas quando ele coloca no gabarito aproximado, beleza? Então, essa questão lá foi anulada, era uma questão até bacaninha, né, mas por não ter alternativa ali e tudo mais, e pela própria Marinha admitir que ela fez uma coisa completamente errada ali na hora, acabou sendo anulada e não fez parte aí, né, das questões corretas e erradas para os alunos. Todo mundo recebeu ponto dessa questão. Show de bola, rapaziada. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? E aí, eu também quero que você deixe o like. Quando você deixa o like, você fortalece muito o trabalho aqui do canal. Inscreva-se se não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo, beleza? Então, estamos juntas, até uma próxima aí. Tchau, tchau.